Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e meu povo, por mais que a gente odeie certos tipos de pessoas nas séries, conviamos que às vezes sejam até elas que trazem a graça do negócio, né não véi? É aquele dilema, a gente odeia e ama ao mesmo tempo. Portanto eu vou do amor ao ódio, rapidamente! Então já se acomoda, deixa o like e se inscreve no canal, porque no vídeo de hoje iremos ver o top 10 dos melhores vilões das séries. Aí galera, comentem embaixo também quais são os 3 vilões que vocês mais gostam nas séries, fechou? Bora ver aí se a sua listinha bate com a minha. Sinceramente eu não entendo porque essa série foi cancelada, velho. Ô sériezinha que era top, mano! Após o legado deixado pela lenda Anthony Hopkins em Um Silêncio dos Inocentes, digamos que o Madis McKielson pegou o papel mais emblemático da vida dele, até porque viver o Hannibal Electro definitivamente não é pra qualquer um. Cara, a relação entre o Hannibal e o Will, né, que são os dois protagonistas, é de longe a melhor coisa dessa série, velho. E apesar dos fãs jurarem de pé e juntos que os protagonistas possuíam uma relação homoafetiva, né, ou seja, aquela pegação ali entre eles dois, o roteiro deixou bem claro que isso não existia e que na verdade a relação entre ambos era de dependência, cara. E o Madis McKielson, mano do céu, velho, que show de atuação esse homem deu, hein, meus amigos? O cara conseguiu transformar um personagem que é canibal em algo completamente icônico. E apesar do cara ser comparado com o Tinho Oso várias vezes, né, podemos dizer que a personalidade do Hannibal era de extrema elegância, ou seja, músicas, roupas, pinturas, quadros, era tudo bastante sofisticado, até a comida, mano, até a comida do cara sofisticada, ó, que bizarro. Eu acredito em você. Entre todos os terríveis vilões que existem na cidade de Gotham, Oswald Cobblefoot vulgo o pinguim, que é magro, é de longe o mais brilhante de todos eles, velho, mas é magro, né? Aí é magro, não dá. Não, tô brincando. Apesar de todos nós termos imaginados como que seria a evolução do jovem Bruce Wayne na série, não teve como, cara, o pinguim sempre roubava a cena quando aparecia. Galera, a versatilidade desse pinguim é o que mais impressiona, velho, porque o cara, ele sai de um maníaco completo quando ele tá diante de seus inimigos pra um frágil gafanhoto quando fala com sua mamãe querida, tá ligado? E, velho, o Robin Lord Taylor, pelo amor, né, mano, que atuação sensacionations foi essa aí, velho. A dramaticidade que ele coloca em cima do pinguim torna ele o vilão mais icônico dessa série, velho. Nem vem. E, galera, a jornada do pinguim em Gotham City também foi uma das melhores coisas dessa série. Até porque o maluco aí saiu da humilhação completa pra ser tipo coroado o rei do crime da cidade, tá ligado? Isso sim que é um desenvolvimento da hora. Se você está lá... Pai... Eu preciso de favor. Ainda bem que a Netflix salvou essa série, velho. Pra quem não tá ligado aí, né, uns tempos atrás, a Fox havia cancelado a série Lucifer. Sim, mano, cancelou. Tchau, acabou. Só que aí a mãezona de todo mundo, a dona Netflix, foi lá e disse que vai ter sim uma quarta temporada e ponto final. Nem que seja eu que tenho que fazer isso, mas vai ter. E, galera, essa é, de longe, uma das séries atuais que possui uma das maiores fanbases, velho. É sério, pode entrar aí agora no seu Facebook que você vai encontrar alguma coisa sobre a série Lucifer. E todo esse sucesso não é à toa, afinal, o Tom Ellis, ele interpreta um personagem que possui humor bastante ácido, sarcástico também, né, respostas aí sempre na ponta da língua. E isso, é claro, sem contar com todo o seu carisma e personalidade única, interpretando simplesmente o tinhoso cara. Pois é, meus amigos, por mais que o personagem, ele não seja, de fato, um vilão, né, ó, como eu sou cruel, convenhamos que o ator, ele interpreta um personagem extremamente icônico. Essa é a palavra, Lucifer é icônico. Lucifer é o personagem da série, não Lucifer... vocês entenderam. Após o Jim Carrey ter dado um show de atuação no filme Desventuras em Séries, eis que chegou a vez do Neil Patrick Harris e esse maluco não ficou pra trás não, viu, Pedro? Diferente do nome anterior dessa lista, né, dessa vez sim, mano, temos um vilão que, mano, o maluco, ele quer o falecimento de pobres almas inocentes a qualquer custo, tá ligado? Mas tipo, a qualquer custo mesmo. Cara, a escolha do Neil Patrick Harris foi simplesmente perfeita, porque um vilão misterioso, engraçado, ameaçador, maquiavélico e, acima de tudo, carismático, combina perfeitamente com o Patrick. Gente, apesar da série se tratar das crianças lá, né, as Baudelaire, é o cunho de Olaf que indita o tom do filme, velho, não tem como. Atuação sensacionations, o personagem de um bolo. Mano, quando eu vi o Dr. Wells levantando daquela cadeira de rodas lá no início de The Flash, eu disse, velho, tem coisa feia, muito feia vindo por aí. Pra mim, pelo menos na primeira temporada, o Dr. Wells foi, de longe, o melhor personagem da série Flash, velho. Essa dualidade, né, vivida entre o professor e o Flash reverso, mano, que coisa incrível. Porque o maluco, ele é inteligente, é líder, cativante, é como se fosse um pai pro Barry, tá ligado? Pelo menos no início, quase todo o apoio emocional e conselhos que o Barry recebia vinha do Dr. Wells. Lógico que o cara, ele tinha os seus propósitos, né, isso sem contar com o plot twist que aconteceu depois, que quem assistiu aí sabe, mas ele foi sim um vilão que a gente amou odiar. Esse é o conceito perfeito, a gente amou odiar o Dr. Wells. Aí, galera, se vocês quiserem participar de uma comunidade onde só tem amantes do Flash, eu vou estar deixando aí na descrição o aplicativo Amino do Flash, que é simplesmente a maior comunidade de Flash do Amino, velho. Pra você acessar, é simples, mano, basta apenas clicar no link que eu vou estar deixando aí na descrição e baixar o aplicativo. E assim que vocês baixarem, é só procurarem pelo meu nick, que é Lucas Santana, porque eu deixei uma enquete lá pra vocês votarem em qual é o melhor Flash. Então você entra lá e vota, fechou? E só lembrando que o aplicativo é totalmente gratuito e tem tanto para iOS quanto Android, fechou? É nóis. Eu só queria tornar essa cidade melhor do que é. Velho, como eu já disse no meu vídeo Top 10 melhores séries da Netflix, Demolidor é simplesmente a minha série favorita de herói empatado com a do Flash. Cara, das duas temporadas, a primeira foi, de longe, a que eu mais gostei. E muito disso se dá por conta do vilão que foi o rei do crime. Que homem, meus amigos, este cara, mano. E o personagem, como o próprio ator já havia dito, ele não é necessariamente um vilão. Assim, lógico que as atitudes que ele toma durante a série é algo digno de um vilão, mas esse roteiro da primeira temporada, né, pelo menos para o ator, deu a impressão de que o Wilson Fisk é apenas uma pessoa extremamente emocional, muito por conta do seu passado também, né, que quem assistiu aí sabe. Então, juntando essa carga emocional com toda a brutalidade e dualidade vivida pelo personagem, pra mim ele foi um dos melhores vilões até agora. Cara, falar do Joffrey é lembrar do Lord Stark e lembrar do Lord Stark e... Joffrey, meus amigos, é o claro exemplo de que você depositar poder nas mãos de um maníaco não é sinal de que vai sair coisa boa não, velho. Mano, ele conseguiu ser odiado por toda uma nação, tá ligado? É sério, não tem como você gostar do personagem, velho, só que é aí que tá. O fato do personagem ser odiado é que é a grande qualidade dele, mano, olha que bizarro. Porque o Joffrey, ele é mimado, burro ainda por cima, né, só que mesmo assim ele possui o poder nas mãos, é certo, não me entendendo? Nossa, velho, quando o Tyrion deu uns tapas na cara do Joffrey, foi o melhor momento de Game of Thrones até agora, velho. Eles estão famintos, seu idiota, por causa de uma guerra que você começou. Você está falando com um rei! Galera, eu juro pra vocês que quando eu via o Josh Cigarra interpretando o Prometheus em Aron, eu sempre lembrava do Coringa do Heath Ledger, e não é à toa, porque esse maluco aí mitou, meus amigos. Sabe o significado de mitar, cara? Então, foi o que ele fez na quinta temporada de Aron. Tudo bem que Aron já estava na beira do abismo, né, porque a primeira e a segunda temporada foram uma delícia, agora já a terceira e a quarta, né, meio que despencaram, tá ligado? Porém, tudo isso mudou na quinta temporada, quando o Prometheus apareceu. Calculista, sangue frio, violento, gente, esse cara, ele torturou o Oliver de uma forma que ninguém nunca havia feito antes, é sério. A vida do Prometheus, basicamente, se resumia em ver o Arqueiro Verde sofrer, tá ligado? No final da quinta temporada mesmo, o cara, ele fez o Oliver tomar simplesmente a decisão mais difícil da vida dele, mano. E o Prometheus é um vilão que não perdoa e está disposto a fazer o que for possível pra poder ver o Arqueiro Verde sofrendo, mano. E os diálogos foram sensacionais, a atuação do Josh também, né, como eu havia dito, foi incrível. Ele foi de longe o melhor vilão de Aron até agora, cara, melhor até que o Slade e o Wilson, mano, olha que responsa. Este cara é fora de série, meus amigos, e na moral, o David Tanner é de outro planeta, mano, esse homem é de outro planeta, só pode. A mistura entre o humor sarcástico e o excesso de loucura presente no personagem fez do Killgrave um dos melhores vilões que eu já vi na vida, véi. Sim, mano, quando ele apareceu com aquele terno roxo, Jesus amado, que interpretação, hein, meus amigos, a Marvel acertou em cheio com o Killgrave. Fugindo dos diálogos clichês, o personagem, ele soube alternar muito bem entre ser um vilão extremamente apaixonado e o lunático psicopata doentio, tá ligado? E o mais incrível é que ele acerta o timing perfeito durante os episódios, cara, isso daí é o que mais impressiona, na moral, mano. O cara é top, mano, o cara é zico. Galera, ele foi de longe a melhor coisa dessa série da Jessica Jones até agora, véi, é basicamente isso. Eu estou sentindo uma treta! Mas Ramsay... Você pequeno pôr... Mano, dá raiva, véi, só de citar o nome desse indivíduo, véi. Só pra vocês terem uma noção, até a veja, soltou uma matéria intitulada Ian Rion, o homem mais odiado da televisão. E o Ramsay, gente, pra vocês terem um parâmetro aqui, pega tudo de mais ruim e podre que todos os vilões dessa lista aqui já fizeram. Pois é, o Ramsay sozinho fez tudo isso, só que cinco vezes pior. Sequestro, tortura, castração, estupro, esfolamento, a Sansa sofreu, o Greyjoy também, né, mano? Velho, aquele maluco, ele nunca mais vai comer uma calabresa na vida dele, véi. Você pode ter certeza disso. Só que, infelizmente, não teve como, cara. Ele foi o melhor vilão que eu já vi justamente por honrar esse título de vilão. O maluco, ele sente prazer nas loucuras que ele faz, tá ligado? E o Ramsay conseguiu ser mais odiado que o Joffrey, véi. Isso daí, pra mim, é tipo limite extremo, tá ligado? E aí, galera? Deu pra sentir um pouco o drama dessa lista? É, cara, a minha vez aqui deu uma pulsada de leves. Então, se você quiser que mais vídeos como esse saiam aqui no canal, é só você deixar o like aí embaixo, mano. É sério. Vai custar nem três segundinhos da sua vida e você vai estar me ajudando muito fazendo isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é totalmente de graça. A gente já tá chegando aí nos 50 mil inscritos, falta muito pouco. Me sigam lá nas redes sociais também, em especial o Instagram, que é a rede agora que eu estou mais ativo no momento. E o grupo do WhatsApp, mano. Galera, a interação lá no grupo do WhatsApp tá show de bola, véi. Então, você não vai querer ficar de fora dessa resenha, né? Então, vocês já sabem. Primeiro link é da descrição. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.